O programa Minha Casa Minha Vida entregou hoje cerca de 1.800 moradias em três estados. Os empreendimentos foram destinados aos moradores das cidades de Três Corações, em Minas Gerais, Redenção, no Pará, e Maringá, no Paraná. As unidades habitacionais vão atender mais de 7.300 pessoas com renda de até 1.600 reais por família.